E o nosso programa Ronda Gerais está chegando agora no auditório da CDL para acompanhar a final do Comida de Boteco 2021 e conhecer os três restaurantes, botecos, bares, finalistas do Comida de Boteco, então, deste ano. Gruta na tela e vamos juntos! Vazinho, toa, toa! Gruta, 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 gruta! Gluta, gruta, 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 gruta! Gluta, gruta! O vice-campeão de 2021, em Montes Claros, é... Besti Cateria! Gruta, gruta! O campeão do Comida de Botébio 2021 é... Toma! Gente, vice-campeão, bendita espeteria. Vou conversar agora com o Fred, né, Fred? Como é que foi receber esses resultados aqui na final do Comida de Botébio 2021? Muito bom, né, pra gente receber essa premiação como estreante. E já sair lá aí de cara no segundo lugar, né? É bom que a gente já chegou, já mostrou pra que é que vem, né? É um concurso e nós estamos aqui representando os bares. E agradecer a todos os participantes, né, que estiveram lá conosco e que votaram. Muito obrigado. Bom, vou começar agora com o Tom. Como é que é receber mais uma vez a premiação e esse ano de 2021, primeiro lugar do Comida de Botébio? Muito feliz, né, Rafa? Foi o trabalho ser reconhecido, né? Todo o trabalho, todo amor a gente colocou naquele prato. E todo o trabalho mesmo que deu naquele prato. Foi muito bom, muito gratificante. Graças a Deus. Tenho a agradecer, primeiro a Deus. E claro, né, presença do público nos bares, toda essa movimentação que foi muito importante pra votação. Nós tivemos um aumento, mais de 50% do público, em frequência no bar. Bom, eu vou conversar agora com Maria Olália, que é diretora de operações do Comida de Boteco. Vai falar pra gente, né, sobre essa final tão importante num ano atípico do Comida de Boteco. Não é mesmo? Boa noite. Com muita alegria, né, que a gente está aqui nessa premiação. Porque, sem dúvida, essa foi uma edição histórica do Comida de Boteco. Consegui realizar o concurso e ver os bares podendo reabrir, podendo ter, assim, as suas casas voltando a uma quase normalidade. Então, acho que essa, sem dúvida, foi a edição mais importante da história do Comida de Boteco. Agora iniciar os preparativos para o próximo ano. Agora nós já estamos com pé em 2022. Daqui a pouco eles já têm que entregar a receita do petisco que vai concorrer em 2022. Já estamos mirando 8 de abril de 2022 e a gente já está no calendário.